Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilo, se tem um vigia aqui rapidamente para dar um aviso extremamente rápido. Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho algumas informações para passar para vocês de algumas coisas que perguntaram e para isso eu vou fazer uma espécie de um vídeo com perguntas e respostas. E eu queria já falar para vocês, quem tiver alguma pergunta pode fazer e deixar aí no vídeo para mim, beleza? Vamos lá rapidão para render o episódio e deixar a jogatina saudável. Falou e até já! Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos rapidamente gravar este episódio porque eu estou no meio de uma correria, vamos ser tão rápido que eu vou dar até um frameskip aqui no teleporte. Por que, Vigia? Você voltou para o castelo? Ah, você é imbecil. Não, minha gente, eu voltei porque... Não, também porque eu sou imbecil, porque afinal de contas eu esqueci isso aqui, ó. Que é a pedra verde. Saia! Opa, tem um dinheirinho ali. Ô jovem. Ó, perdi o dinheiro ainda. Que otariedade de minha parte. Porque aqui nós pegamos a pedra verde e agora... Ah, minha filha, agora só por questão de ética eu vou matar você. E também porque eu ganhei um nível, né? Que delícia, ganhei um nível em cima de uma arpia. Eu acho que aqui era alguma sub-arma. Preferência sertana. Preferência sertana. Bíblia, vamos pegar a Bíblia, vai. Vamos mudar um pouquinho o estilo da jogatina. Então, eu voltei aqui para o castelo lá, justamente para pegar aquela pedra verde. Eu vou mostrar para vocês o que ela faz. Ela faz exatamente a mesma coisa que a vermelha, só que em vez do elemento de fogo ela põe o elemento vento. Mas por uma questão de gostar mais da cor vermelha, por enquanto eu vou manter a pedra vermelha. Então, vamos lá. Começou aqui o gameplay no castelo B. Vamos descendo aqui radicalmente, radicalmente. Opa! O Blade Master deixou aqui uma graninha para a gente. Dá aquela salvada bem saudável. Porque, afinal de contas, o que acontece? Olha só que cagada. Peraí, primeiro vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui que eu estou com vontade. Ai, é. Vai, vai. Corre, corre, vigia. O Bay Blade. Pega rapidão aqui. Um aumento de corações? Olha que delícia. Eu não vou perder meu tempo porque é dragão. Afinal de contas, eu quero fazer esse episódio vender. Então, olha só até agora. Que legal. Nós estamos em 2 minutos e 30 segundos de gravação. Já pegamos um upgrade de coração. E já pegamos a pedra verde. E agora... Só para ir na emoção, eu não vou nem recuperar minha vida. Vamos direto para o chefe. Que chefe de veras curioso é esse? Quem és tu? E aí que tá. Vamos enfrentar agora o Killie Bengala de Castlevania. Pipinha aí, gigante. Quando ele começa a balangar aí, você fica esperto. Porque senão você vai tomar na cara que nem o teu. Aí, ó. Aí você dá umas chicotadas assim para ele ficar mais esperto. Com segurança, você dá duas chicotadas. Olha só. Toma isso daqui também, vai. E a moto passa roncando altamente na rua. Vai se ferrar. Ele tem basicamente algumas características de ataque interessantes, tá? E tem essa balangada aí. Que tá quase me matando, meu Deus do céu. Mas vocês sabem como é aqui. Aqui tem que ser com emoção. Com emoção, mas com segurança também, né? Tá. Agora ele dá essa... Esse pogobol aí. Só desviar. Matutamente. Ô moto do caramba, meu. Espero que vocês não estejam ouvindo. E é só tensão, porque olha o tanto de vida que o titio tem. Olha que ele abre a orelha e já pode tomar dano. Dá a chicotada, dá a chicotada, vai. Uhul, garoto. Pronto. Morre, diabo. Isso é problema meu. Chega mais, meu irmão. Mais um excelente pra eu mostrar pra mamãe. E aqui nós encontramos um upgrade de vida. Vamos limpar a sala aqui primeiro. Essa sala eu acho que só tem esses inimigos aqui. Ararabeki. Sei lá o que que significa. Mas vou pegar aqui. Opa, deixei um passar, mas também nem vou atrás. Tô deixando algumas coisinhas pra trás. Depois a gente volta lá que eu quero pegar. E resolver umas pendências rapidamente aqui nesse episódio. Ô jovem. O que que será que a gente vai encontrar aqui? Olha, meus amigos. Quem conhece isso aí, hein? Quem conhece isso aí? Esse aí, meus amigos. É o Legion, só que esse é o Legion sagrado. Vamos, mana, recupera, mana. Gostei de usar a Bíblia aqui, hein? Entendeu freneticamente. Vou até passar pra cá pra agir com mais segurança. Se bem que ele é Holy, ele é sagrado, ele é santo. Eu acho que a Bíblia não deve causar tanto dano nele. Olha só. Meu Deus do céu. Que baixo nível de gameplay, gente. Boa. Então vocês veem assim, ó. A mãozinha que fica parada é a que vai atirar. Por exemplo, aqui vai ser essa da direita. Vocês veem? As outras tão lá balangando assim. Tá parecendo um... Uma solitária, sabe? Aquele verme. Ó, agora essa meio... Ó, agora começou a baixaria. Tem duas. Ó, as duas, ó. Baita falta de... Opa, aí. Foi, meu amigo. Holy Legion. Opa, mais um excelente. Mamãe vai ficar feliz hoje que eu vou entregar dois excelentes pra ela. Bom, pessoal. Mas eu falei que o episódio ia ser curtinho. Eu vou ficando por aqui. Tá? Não vou nem pra sala de save. A gente se vê no próximo episódio de Castlevania. E eu devo ter dado aí o recado das perguntas. Vou fazer o vídeo das perguntas. Quem quiser, deixa a sua pergunta aí. Nos comentários. Pra... Quem sabe, a gente fazer um vídeo de perguntas e respostas depois. Beleza? Então, meus amigos. Eu sou o Vigênio. Eu vou ficando por aqui. Valeu pela companhia. Até o próximo vídeo. E tchau. Voltei rapidinho que eu esqueci. Eu fui dar uma explorada. Eu esqueci. Que o save point, na verdade... Tá bem aqui. Tá do lado. Então, vamos fazer o negócio de ler. Beleza? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.